Um agricultor da cidade de Manhoaçu morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116 entre Realeza e São João do Manhoaçu. Mudou de região, você viu? Mudou de região. Mudou de região. É. Olha o estado que ficou o veículo. O veículo possante, olha lá. É uma caminhonete, olha lá. Robusta. Segundo informações, Daniel Ferreira Gouveia, esse que aparece na imagem, conduziu uma picape, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou antes de parar na vegetação à margem da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e adotou as providências de praxe local. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o Serviço Médico da Concessionária, que administra a rodovia, foram acionados e prestaram socorro às três vítimas do acidente. Duas delas apresentavam ferimentos diversos e suspeitas de fraturas. O agricultor era bastante conhecido na cidade, inclusive de família tradicional. A morte de Daniel Ferreira Gouveia gerou grande comoção entre amigos, que postaram diversas mensagens de solidariedade nas redes sociais. Nossos sentimentos aos familiares do Daniel, amigos também, que Deus possa confortá-los. Mas é mais um registro de um acidente numa rodovia importante, que é a 116 aqui.